7 horas e 45 minutos, programa Palavra de Vida Ouça agora, uma Palavra de Vida com o pastor Emilienai Rabelo A paz do Senhor, pastor Emilienai que não pôde estar conosco, quem vos fala é o pastor Gesiel Para você que ligou o rádio agora, mas nós vamos lhe trazer uma Palavra de Vida nesta manhã Está lá em Tiago, no capítulo 5, versículo 7 a 9 A leitura vai ser feita pelo evangelista Eusébio Tiago 5, versículo 7 a 9 Sede, pois irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra Aguardando-o com paciência Até que receba a chuva temporã e seródia Sede, vós também, pacientes Fortalecei o vosso coração Porque já a vinda do Senhor está próxima Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros Para que não sejais condenadas Eis que o juiz está à porta Muito bem E também Filipenses 4, versículo 6, que diz assim Não estejais inquietos por coisa alguma Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus Pela oração e súplica com ações de graça Louvado seja o nome do Senhor Este versículo, esses dois versículos que nós acabamos de ler Estes dois trechos da palavra do Senhor falam exatamente de paciência Mas, o ser paciente aqui é saber esperar no Senhor É saber aguardar as promessas do Senhor sobre a nossa vida A palavra do Senhor que nós lemos aqui No primeiro trecho lá de Tiago É isso Ser paciente até a vinda do Senhor Não vos inquieteis Em outras palavras Não fica tirando a tua paz por causa do dia de amanhã Saiba aguardar, saiba esperar no Senhor O lavrador aguarda a chuva temporã durante a semeadura A chuva temporã é aquela que ocorre no momento em que ele está plantando E também aguarda a chuva serodia Qual é a chuva? É a chuva que ocorre na época da colheita Como é importante saber aguardar o momento certo E o lavrador ele sabe porque se algo acontecer Se ele eventualmente plantar fora do tempo Certamente ele não vai conseguir colher como esperou E trazendo para a nossa vida Isso tem um simbolismo muito importante Saber pedir Saber insistir Porque saber pedir Muita gente sabe Agora persistir Saber esperar no Senhor É diferente É para poucos É para aqueles que realmente Deus tem capacitado com essa unção De saber perseguir aquele seu sonho Insistir com coração de quebrantamento Saber aguardar É plantar com chuva e colher com chuva É isso que eu estou me referindo É plantar na fertilidade e colher na fartura Louvado seja o nome do Senhor A chuva aqui ela tem esse significado Na Bíblia A chuva ela tem sempre esse sentido de fertilidade De produtividade De prosperidade Chuva representa fé Sem chuva não há colheita Sem fé não há vitória Louvado seja o nome do Senhor Então Sonhe Mas não somente sonhe Faça O que é necessário Sonhe Faça Insista E vença Vença acreditando Vença na fé Vença nas promessas do Senhor Sobre a tua vida Busque Insista Suplique ao Senhor A oração A oração Rádio ouvinte Ela é uma via de mão dupla Porque ela sobe Em choro E desce em forma de chuva de bênção Mas é necessário saber compreender Saber insistir Saber buscar Os problemas Eles existem São dessa vida E não são para te parar Mas eles são para te fazer prosseguir Eles existem para te fazer fortalecer Eles existem para dar uma robustez maior A tua perseverança Para te fortalecer no caminho Que vai te conduzir a vitória Louvado seja Deus Então creia Essa é a palavra que eu te trago Saiba esperar Como nós lemos no versículo De Filipe Esses quatro ou seis no início Não estejais inquietos por coisa alguma Mas Antes Vossas petições Sejam em tudo Conhecidas diante de Deus Pela oração E pela súplica Ele faz uma diferença aqui Entre orar Que tem o sentido de pedir E suplicar Que tem o sentido de insistir Insistir com o coração quebrantado Tem o sentido aqui De continuar Buscando aos pés do Senhor Com o coração de humildade E é essa Perseverança que vai fazer a grande diferença Na tua vida Glória a Deus Se você não puder mais correr Não pare Não descanse Prossiga Ande Mesmo rastejando Mas não pare No campo de batalha Você Está sendo bombardeado Você está numa guerra Uma guerra espiritual Mas você não está sozinho Porque o Senhor O general dos generais Está ao teu lado Louvado seja o nome do Senhor O choro No deserto É solitário Mas o grito da vitória Todos vão ouvir Você Aparentemente Tem a impressão De que está só Mas você não está só Você até mesmo Pode ter sido abandonado Pelos Pelos teus amigos Pode até Ter sido abandonado Pela família Mas o Senhor Está contigo E se Ele está em silêncio Se você está passando No deserto Na prova Pode ter certeza Que você Não vai ficar Você apenas está passando Porque logo logo Vem a vitória Mais adiante Tem o campo verdejante Mais adiante Vem a bonança Mais adiante As bênçãos Que Deus tinha prometido Sobre a tua vida Estão prestes a chegar Fortaleça o teu coração Fortalece A tua oração No Senhor E o que é que tem Enfraquecido A tua fé Será que são decepções Decepções amorosas Decepções no seu lar Decepções nos seus Relacionamentos Decepções no trabalho Decepções na igreja Na tua família Será que são as derrotas Que tem te colocado Cabisbaixo As falsidades A angústia Tudo isso passa Mas o amor de Deus Permanece Aleluia Glória a Deus Aleluia Saiba fortalecer A tua fé no Senhor Livro de Lamentações Capítulo 3 Versículo 21 Nos diz Quero trazer A memória Aquilo Que me dá Esperança Então quando faltar Quando faltar Muitas vezes Apoio Nessa caminhada Árdua da vida Levanta a cabeça Para o alto Não foca Os teus olhos No gigante Que está diante De ti no obstáculo Mas olha para aquele Que é maior Que está sobre ele Aleluia Olha para o teu Deus Que é ele Que vai te capacitar A prosseguir A avançar A continuar Mesmo diante Da dificuldade E ser vitorioso Receba Na tua vida Aleluia Receba a unção Do Senhor Em nome do Senhor Jesus Na prova Na tribulação Na perseguição Chorar Muitas vezes É necessário Mas se desesperar É uma opção Porque ao teu lado Está o Senhor Jesus Cristo Segundo Timóteo Capítulo 4 Versículo 5 Diz assim Tu porém Se é sóbrio Em tudo Sofre as aflições Mas continua Fazendo a obra Do Senhor Continua Prossegue Marcha adiante Quando o povo De Israel Estava diante Do Mar Vermelho Olhava Perguntou Indagou Para Moisés E Moisés Olhando para frente O mar Olhando para trás O exército De faraó Que vinha A distância Tremendo o chão E levantando poeira Era a imagem A imagem ali Do medo Muitos ali Já estavam Até mesmo Entrando em desespero O que ele faz? Levanta a cabeça Para o alto Fala com Deus E ele então Responde Para Moisés Diga ao meu povo Que marche E nessa manhã Na unção Que ele tem colocado Na minha vida Eu te digo Marche Continue adiante Mesmo que você Esteja diante do mar Se o mar Não se abrir Você vai passar Por sobre as águas Louvado seja O nome do Senhor Jesus Segundo o rei Capítulo 6 Versículo 16 Nos diz Não temas Mas são os que estão Conosco Do que os que estão Com eles Você Não está sozinho Nessa batalha A palavra do Senhor É firme Lá em Hebreus Capítulo 10 Versículo 23 Retenemos firme A confissão Da nossa fé Porque fiel É quem fez A promessa Aleluia Vou repetir Na tua vida Com a unção Que Deus está te capacitando Fiel É quem fez A promessa Glória a Deus Diga como Davi Lá no Salmo 40 Diante da tribulação Diante da amargura Diante da porta fechada Esperei com paciência No Senhor E Ele se inclinou Para mim Aleluia E ouvi o meu clamor Glória a Deus Deus está a ouvir A tua súplica A tua oração Busque ao Senhor Que Deus possa continuar Te abençoando Nós já vamos então Encerrar aqui o programa Mas antes disso Antes disso Eu quero fazer uma oração Contigo nessa manhã Quero fazer uma oração Fervorosa E eu quero pedir Como nós sempre fazemos aqui Vai para a porta Da tua casa Neste momento Vai lá para a porta Da tua casa Se você não está Na sua casa Mas você vai colocar A tua mão direita Sobre o teu coração E a mão esquerda Você vai direcionar Em direção A tua casa Em direção Ao teu trabalho Em direção Aonde quer que você Que aquela bênção Do Senhor alcance E nós vamos fazer Essa oração Eu não sei Que você tem passado Eu não sei Qual a tribulação Não sei se você Tem passado Dificuldades tremendas E tem a sensação De que está No fundo do poço Mas o Senhor Nesta manhã Está falando contigo Eu tenho certeza Feche os teus olhos Comigo E ore neste momento Você que está Na sua casa Vai colocar Sua mão direita Na porta Da tua casa Vai lá Porque a porta Ela tem um simbolismo Muito grande De entrada De saída Porque nessa manhã Vai entrar a bênção E vai sair Tudo que causa Infortunio Dentro da tua casa Vai sair Tudo aquilo Que está impedindo A bênção Do Senhor De alcançar O teu lar Feche os teus olhos Comigo e ore Nosso Deus Nosso Pai Neste momento Quando encerramos Senhor Nossa participação Neste programa Palavra de Vida Eu quero te pedir Uma bênção Especial Em direção Em direção A cada um Dos teus servos Cada um Dos teus filhos Que estão Nos acompanhando Milhares de almas Senhor Que precisam Do teu agir Da tua unção Senhor meu Pai Essa mão Que está direcionada Sobre o coração Enche Capacita De uma unção Poderosa Fortalecendo Avivando O Senhor Deus Eterno Essas vidas Essas mãos Que estão Direcionadas Em direção A milhares De lares Entra Senhor Com a tua Resposta Nesta manhã Mostrando O Senhor Deus Eterno E comprovando Entregando As bênçãos Diante de muitos Lares Aquilo que tem Prometido O Senhor Deus Eterno Estende a tua Mão poderosa Sobre cada Família Afastando O Senhor Todo mal Quebrando Todo laço Senhor Deus Eterno Jogando por terra Todas as hortes Infernais Que tentam Impedir O avanço Senhor Deus Eterno Nas bênçãos Sobre a vida Destes teus filhos Este Senhor Meu Pai Cada lar de paz Amor De união Senhor Deus Eterno Que o Estado Amapá Seja impactado Pelo poder Que existe Senhor No teu Evangelho Na tua palavra Continua conosco Senhor Meu Pai Que sonhos Senhor Sejam restabelecidos Que chaves Sejam entregues Nesta manhã Que a tua palavra Senhor Deus Eterno Possa penetrar Em cada coração Trazendo o verdadeiro Bálsamo Aliviando Senhor Meu Pai Confortando Trazendo a resposta Que muitos Dos teus filhos Têm pedido Têm suplicado Aos teus pés É o que eu te peço Em nome do Senhor Jesus Amém Deus continue te abençoando Deus continue direcionando A tua vida E aí fica o nosso Grande abraço Nosso forte abraço Na paz Do Senhor A todos os nossos Rádio ouvintes Até a próxima Sexta-feira Se Deus assim quiser Amém Amém Olha aí Manda o teu alô O Zé Sezano O Zé Sezano Tem até fã clube Esse aqui é o Malquias Pessoal da internet Do Youtube Que não conhece O Malquias Um abraço Para todos os internautas Acompanhe o programa A Palavra de Vida Um abraço Valeu gente Até a próxima Sexta-feira Um grande abraço Para todos Que nos acompanham Pelas redes sociais Pelo Youtube Pela internet Deus te abençoe Amém Amém Jesus